Essa música, galera, tem um solo de introdução aqui Vou passar pra vocês como é Eu dei uma aula aí como solar no violão na guitarra Se alguém tiver alguma dúvida, é só ir lá A gente tá usando aqui a pentatônica, né? Geralmente a gente usa a pentatônica pra solar algumas músicas Na quinta casa aqui, ó C quinta C quinta Sétima Quinta sozinha Quinta, sétima Se aqui tá na cordinha, tá na corda sol Quinta, na corda sol aqui Quinta, sétima Quinta, quinta, sétima Aqui na corda si Quinta Oitava E depois Sétima Na corda sol Fica assim Na verdade só muda só o finalzinho É três vezes Então essa é a primeira vez Na segunda vez, ao invés de você finalizar na casa sete da corda sol Você vai finalizar aqui Na corda si Na casa cinco Fica assim Fica assim Entendeu? E você vai finalizar aqui Vai finalizar cá, ó Na casa cinco Na cordinha si Si E a última vez, né? Três vezes o solo E a última vez Você termina aqui Na casa oito Da cordinha si Fica assim Desculpe Duas vezes Você bate duas vezes aqui na casa oito Da corda si Então o compréia fica assim, ó Ok? Pra tocar a música A gente usa Os acordes de sol Desculpe Esse é o acorde de dó Acorde de sol Acorde de lá menor E acorde de fá Essa aqui é a introdução Fica assim Andei tão cego Sem rumo certo Buscando a paz e descanso Eu procurei Por tantos meios Justificar meus erros Aí vem o pé-refrão O pé-refrão é Ré Dó Sol Fá Dó E sol Repetindo Ré menor Ré menor Dó maior Sol maior Fá maior Dó maior E sol E assim Mas ao crama Meus olhos abriu Aí vem o refrão E ao olhar pra cruz Eu entendo Amor É o acorde de lá menor Fá E ao olhar pra cruz Fá Dó E sol Esse quatro acorde Lá menor Fá Dó E sol A primeira parte do refrão Ao olhar pra cruz Eu entendo Eu entendo Amor Aí você repete de novo Derramado ali por mim Você tira o dó Né? Mim Sacrifício de sangue Por um pecado Mesma coisa Eu sou merecedor Tua graça me alcançou É o acorde de Ré menor Não sou merecedor Tua graça me alcançou Eu aborde A segunda parte vai ser a mesma coisa É... Tudo a mesma coisa É uma repetição apenas E... O solo Do início É o mesmo do solo Do... Que tá entre o... O finalzinho Da primeira parte da música E o começo da segunda parte da música É o mesmo solo Qualquer coisa aí Deixe no comentário É... A batida que eu tô usando aqui É a batida pop Se tiver alguma dúvida aí Eu postei uma aula aí no canal Batida pra iniciante Batida pop Então você veja aí Se tiver alguma dúvida Apenha essa batida também Ok? Se quiser dar alguma sugestão de aula Pode dar Se inscreva no canal Curta o vídeo E deixe a sugestão de aula Pro próximo vídeo Valeu e tamo junto